Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E nesse vídeo eu quero falar para você que está iniciando a carreira como consultor empresarial, o que ainda não iniciou, mas tem o desejo de se tornar consultor empresarial. E eu vou te dizer como você pode fazer para conquistar o seu primeiro cliente. Três estratégias costumam ser muito efetivas, especialmente para quem está iniciando ainda na carreira. A primeira delas é um funil de vendas simples. Onde você vai pegar o telefone e vai ligar para um determinado número de empresas que possivelmente têm demandas recorrentes dos serviços que você pretende oferecer. Então, se você é um especialista na formação de preço de vendas, por exemplo, você já deve saber que muitas das pequenas empresas e algumas médias empresas têm dificuldades para definir o seu melhor preço de vendas. E aí você pode fazer uma lista de 100 empresas dessas e ligar para todas elas tentando um encontro, uma reunião, um momento em que você possa conversar sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você tem de valor para oferecer para aquela empresa. Então, se você pega 100 empresas e liga para todas elas, é possível que algumas não atendam, é possível que outras atendam e não queiram te receber, mas seguramente algumas vão te ouvir, algumas vão se interessar pela sua proposta se você estiver oferecendo algo que elas realmente queiram. Então, essas que vão te receber, você vai lá, vai explicar que o seu trabalho é a formação de preços, que você tem um especialista na formação estratégica do preço de vendas. E, claro, talvez algumas não queiram te contratar, não queiram uma proposta, mas outras vão querer sim. E aí você apresenta a proposta para aquelas que se interessarem e, dependendo da negociação, você vai fechar com outras, entre essas aí que pediram para receber a sua proposta. É claro que de um universo de 100, são todas que vão querer, você não vai ser efetivo em fechar negócios com todas as 100 que você ligar do seu funil de vendas. Mas entenda o seguinte, se você tiver uma efetividade de 5% nesse universo de 100, você fecha 5 contratos. Imaginando aí um contrato para o iniciante no valor de R$ 2.000, se você fechar 5 contratos, é uma receita de R$ 10.000 que você acabou de fechar no funil de vendas simples. Então, essa é uma das estratégias que você pode usar para fisgar o seu primeiro cliente, para você pegar o seu primeiro cliente, fechar o seu primeiro contrato e, a partir daí, construir um relacionamento sólido para gerar outros contratos com esse mesmo cliente ou a indicação desse cliente para que você feche com outros clientes mais. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia que eu costumo recomendar é a estratégia do cliente avaliador. Eu chamo de cliente avaliador. Você pode ir em um negócio, lá em um segmento, onde você quer atender, onde você tem conhecimento daquele segmento, pode ser uma confecção, pode ser uma loja de sapato, um restaurante, não sei. Você vai lá naquela loja que você acha que tem alguns pontos ali de melhoria e que você sabe como melhorar, você vai lá naquela loja, usa os serviços ou compra um produto daquela loja para avaliar como foi atendido, a qualidade do produto, os atributos que ele tem e toda a experiência que você teve lá. Com a visão do avaliador, com a visão de consultor, é claro que você vai ver lá pontos de melhoria. Talvez até alguns pontos que sejam depreciativos do negócio, que estejam colocando o negócio em perigo ou em risco. Indo com essa visão, na hora que você vai como cliente para avaliar, você consegue enxergar uma série de coisas que passam despercebidos por quem trabalha na loja e possivelmente passa despercebido pelo próprio proprietário daquela loja e daquele negócio. Quando você faz a sua avaliação e faz um elenco com os principais pontos de melhoria, você pode chamar o proprietário, se você tiver acesso ao proprietário ou gerente da loja e explica como foi a sua experiência. Você vai e diz, descreve o que você viveu lá. Olha, aconteceu isso, eu acabei de comprar um produto aqui, eu consumi um produto seu aqui e aconteceu isso, a minha experiência foi negativa nesse ponto, eu vi que isso aqui aconteceu desse jeito, aquilo ali não foi legal, essa vitrine pode melhorar, o atendimento foi isso, foi aquilo, você descreve todos os pontos negativos. E aí você vem com um grande lance, né, para fechar com o cliente, que aí você vai dizer, olha, mas eu sou consultor empresarial, eu trabalho especificamente com isso, essa avaliação eu já fiz do ponto de vista profissional e eu tenho uma solução perfeita para você. Será que você não gostaria de conversar mais sobre isso? Aqui está o meu cartão e se o senhor quiser conversar, eu ficaria feliz em marcar aqui uma reunião para eu explicar melhor como é que funciona o meu trabalho e como a gente pode corrigir todos esses pontos fracos aqui da sua loja. Olha, isso tem uma altíssima taxa de conversão. Se você fizer isso com 10 empresas, se você fizer 10 visitas com essa abordagem, seguramente você vai fechar com alguém, na hora que você fecha com um, é quase certo que ele vai te indicar para outro e aí é um caminho sem volta, né, você começa a fechar contratos e contratos geram mais contratos, até com a mesma loja, né. Então eu tenho lojas que eu atendo há 20 anos, né, assim, eu tenho empresas que eu atendo há 20 anos, às vezes eu passo um longo período, longos períodos sem fechar nenhuma atividade com essa empresa, mas toda hora estão recorrendo a mim, né, e olha, estou precisando disso, Charles, vem aqui, eu vou lá, a gente bate um papo e acaba fechando alguma coisa. Tudo isso começou com esse tipo de abordagem que eu fiz há 20 e tantos anos atrás e ainda hoje eu colho frutos dessa investida. Então é um outro caminho que você pode adotar, é essa a estratégia do cliente avaliador. Vai lá, avalia o negócio, chama o gerente ou o proprietário e diz para ele onde estão os pontos fracos, se apresenta como consultor e alguém que pode ajudá-lo a resolver aquilo ali ou a melhorar aquela coisa toda lá, ok? Terceira estratégia que você pode utilizar é um funil de vendas no mercado digital. Você pode fazer um funil de vendas na internet, do mesmo jeito que você faz um funil de vendas no mercado tradicional, né, ligando naquela estratégia de funil de vendas simples, né, lista, liga, agenda e oferta, você pode fazer a mesma coisa na internet, mas aí vai depender de você ter um pouco mais de conhecimento no mercado digital, ou então contratar alguém que possa fazer para você, um funil de vendas. Você bota lá, por exemplo, uma isca digital, que pode ser um e-book, pode ser um livro, pode ser alguma coisa que você possa doar, entregar para os seus clientes, para o nicho que você quer atender, e você publica aquilo, tá, você divulga aquilo na internet, através dos anúncios aí patrocinados, você pode usar o Facebook, pode usar o Instagram, e anuncia aquilo de forma gratuita, você entrega aquilo gratuito, e pede já como contrapartida apenas que o interessado coloque lá o nome dele e e-mail, né, então quando ele coloca lá nome e e-mail, você já sabe que uma pessoa está interessada, isso já afugenta os curiosos, e você vai ter a certeza de quem colocou o nome e e-mail lá, porque realmente tem interesse naquele tema, daquele produto que você está oferecendo de graça para ele, mas com isso você vai construir uma lista enorme de e-mails, de pessoas que estão interessadas naquele tema que você trabalha, e aí você pode começar a se relacionar com essa lista, através de e-mails marketing, anúncios patrocinados, e gerar um engajamento com essa lista, atrair essas pessoas para conhecerem melhor o seu trabalho, e na hora que isso acontece, cedo ou tarde alguém vai te chamar, vai te contratar, e você vai fechar o seu primeiro cliente, então essas são três estratégias aí bastante boas, são estratégias bastante boas, né, para quem está começando, então se é o seu caso, eu recomendo que você escolha uma delas, ou use as três para começar, e você fatalmente vai fechar rapidinho o seu primeiro cliente de consultoria, ok? Então a dica de hoje era essa, e se você quer mesmo, se é mesmo a sua decisão se tornar consultor empresarial, eu preciso te dizer que eu tenho um treinamento de formação de consultores empresariais, onde a gente vê lá muitas técnicas semelhantes a essas três, que eu acabei de relatar aqui, e na descrição desse vídeo, tem um link que vai te levar direto para conhecer melhor o meu treinamento, e você vai entender, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria, e viver integralmente da consultoria empresarial. Então por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço, e até a próxima.